Mais uma obra concluída pela Imperial Pisos e hoje aqui na Academia Raim, Monique vai contar pra gente o que é que foi feito em um único final de semana. Deu tempo pra fazer tudo, né? Deu tempo de fazer tudo. Nós colocamos um piso antiderrapante, um piso pastilhado em borracha, piso vinílico em manta, indicado para áreas esportivas. Ou seja, né? A Imperial atende todos os segmentos, escolas, colégios, como nós já te mostramos no Notre Dame. E aqui na Academia Raim, que ela tem uma parceria com o Peterson, né? De 27 anos, a gente vai conversar com ele pra ver como é que foi essa história. E aí, Peterson? Trabalho concluído aí pela Imperial Pisos? Trabalho concluído com sucesso, Miriam. E o preço deles? Preço justo, preço acessível, muito bom. Aliás, o primeiro piso a 27 anos, quem colocou foi também a Imperial Pisos, né? Foi. Há 27 anos que a gente tá no mercado, eles tão dando suporte pra gente. E essa parceria aí que você disse, realmente, em um final de semana? Um final de semana foi difícil, mas deu tudo certo. Com eles deu tudo certo. Tá aí, então. É isso aí, né, Monique? É muito bom a gente ver, né? Um cliente satisfeito, mais uma obra concluída pela Imperial Pisos. E o que é legal, olha, você pode agendar aí a sua visita sem compromisso algum e vocês personalizam esse horário também, né? Exatamente. Nós fazemos atendimento em horários personalizados para os nossos clientes. Como a gente disse, né? Em um final de semana, fazer uma academia não é fácil não, né? Então anota o endereço. Fica na Maestra Giazoni, 308 Jardim Planalto, em Campinas. Do telefone? 3, 2, 5, 4, 18, 15. Chama o pessoal pra vir pro Imperial. Vem pro Imperial. Vem pro Imperial.